Beleza pessoal, tudo bem? Marcelo do blog GuiaViverOnlineHoi.com Mais uma vez aqui batendo papo contigo e eu quero te agradecer pela sua presença e estar conosco nesse vídeo E no sacada da semana, dessa semana, desculpe a redundância Eu vou estar trazendo pra você uma sacada muito bacana que é a implementação Como você pode estar implementando a MetaSmart no seu negócio, no seu dia a dia E de maneira muito positiva, como ela vai poder estar te ajudando, tá legal? Solta a vinheta e a gente vai estar batendo papo sobre essa sacada aí Um forte abraço, até já! Bem, o sacada da semana a gente vai estar falando sobre uma ferramenta Que tem por objetivo a gente poder construir, definir metas Metas estas que são construídas com base em cinco atributos, tá? E que a gente vai estar vendo mais pra frente Mas inicialmente é importante te bater um papinho sobre metas, né? Se a gente for parar pra analisar, por exemplo Hoje nós estamos em agosto já, né? Já passamos do meio do ano, podemos dizer assim E se a gente for parar pra analisar, lá em dezembro do ano passado Você já deve ter feito, eu fiz Porque eu acho que todas as pessoas costumam fazer uma listinha, né? De, ah, esse ano eu vou perder tantos quilos Esse ano eu vou trocar de carro Esse ano eu vou comprar minha casa Esse ano eu vou fazer isso Esse ano eu vou fazer aquilo Esse ano eu vou fazer academia Esse ano eu vou ler três livros Esse ano eu vou ler não sei quantos livros por mês Esse ano eu vou plantar uma árvore Esse ano eu vou aprender um esporte Então, esse ano eu vou fazer um curso Vou fazer um treinamento Geralmente nós, seres humanos, temos essa iniciativa Principalmente no final do ano Desde sempre pro final, né? A gente faz aquela listinha de final de ano Pra que o ano que vem, pro ano seguinte A gente comece a colocar tudo aquilo em prática E é interessante que Algumas coisas a gente consegue atingir outras Não, né? Tem gente que não consegue atingir nada Tem gente que consegue atingir tudo Fato é Que a gente for pra analisar A gente for parar pra analisar, né? Existe a questão da força de vontade Às vezes a pessoa fala assim Ah, não Eu tenho força de vontade Eu vou conseguir Eu sempre consegui as coisas na minha vida Eu sempre consegui atingir meus objetivos Porque eu sempre fui uma pessoa Eu sempre fui uma pessoa perseverante Determinada e tal É verdade Existem Existem Pessoas assim Claro que existem pessoas assim Só que isso não é a regra Isso é a exceção Ok? Partindo do pressuposto Que na vida Praticamente tudo precisa de um planejamento Tudo precisa ter uma base Um alicerce Pra que a gente possa colocar na mesa E saber o que precisa ser feito Pra que a gente possa chegar lá no final Do objetivo Eu trabalhei muitos anos na construção naval E é interessante, por exemplo Qual o produto final Podemos dizer assim Na construção naval Falando assim De um estaleiro que constrói navios É construir navios Certo? E no final você precisa entregar o navio Só que o navio Até chegar lá no lançamento Que a gente costuma ver Muita coisa acontece Então começa lá na engenharia Começa no bate-papo Uma conversa Sobre qual tipo de navio Como é que vai ser As empresas de engenharia Se reúnem E discutem Os donos, os empresários Os armadores Eles discutem Qual o tipo de navio Qual vai ser a especificação do navio Então tudo isso Vem ao longo de um processo Engenharia Passa pela produção Passa pelos suprimentos Passa por vários setores E o navio vai tendo As suas etapas de construção Isso tudo com base Em um planejamento Tá ok? E se a gente for parar Pra analisar Isso acaba virando Tem uma luta Planejamento Versus Força de vontade Claro que isso vai existir Como eu falei Existem pessoas Que conseguem Claro É evidente E eu tiro o chapéu Pra elas Mas Isso é uma exceção Não é a regra Tá? E fato Que a gente precisa Ter um planejamento Pra isso E é interessante Que A razão Pela qual A gente vai estar falando Nessa semana É justamente Da meta Smart Tá ok? Que é uma ferramenta Que você vai estar Utilizando Com base Nesses cinco atributos Tá ok? Smart Seria S-M-A-T Não S-M-A-R-T Smart Entendeu? Que vem dizer Esperto Se não me falo a memória Em inglês Então O que acontece Com base Nesses cinco atributos A gente determina Tá ok? E segue Monitora Esses cinco atributos Aqui Pra chegar Por exemplo Você tem que partir Do ponto A Pra chegar no ponto B Então Você aplica A meta Smart Pra que você possa Construir metas Pra chegar No seu objetivo final Tá beleza? Então Agora A gente vai analisar Cada uma Dessas Dessas Facetas Podemos dizer assim Da meta Smart Tá beleza? E outra coisa Antes de começar Se a gente for parar Pra fazer a pergunta Por que é tão importante Estabelecer metas? Porque Quando você estabelece metas Fica mais fácil De você poder Ter a visibilidade Do seu objetivo final Tá ok? Quando você não estabelece metas Você não consegue enxergar De maneira clara Aquilo que você deseja É igual aquela lista De final de ano Você preparou a lista Por exemplo Às vezes a lista Tem 15, 20 itens Às vezes tem até 3 itens Mas se você não estabelecer Uma meta Ou metas Pra que você possa chegar A cumprir Cada item Dessa lista Você não vai conseguir Visualizar Essa estrada Podemos dizer assim Pra que você possa Attingir o seu objetivo Tá tranquilo? Então vamos lá Analisando agora Cada um Cada uma dessas Dessas letras Que define a meta Smart 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 Vem do sentido De especificidade Ou seja Remete-se a você Ser específico Então quando você vai Traçar uma meta Você precisa ser específico Você precisa Apontar Pra onde você Tá indo Detalhadamente Tá ok? Vou usar dois exemplos Aqui bem Bem assim Esdrúxicos Podemos dizer assim Ah você vai trocar de carro Pô você quer trocar de carro No que vem Tá beleza Qual o carro que você quer trocar? Qual o carro que você quer? Ah eu quero trocar de carro Pô eu quero trocar Digamos Eu tenho um Eu tenho um Golf Por exemplo E Ah eu quero trocar por Por outro carro Uma SUV Tá beleza Mas que carro é esse? Qual é a cor do carro? Qual é a cor do carro? O carro é o que? É branco? Azul? É preto? É amarelo? É o modelo do carro Digamos É o que? É uma SUV É um carro esportivo É um carro conversível É um utilitário Tá ok? É um furgão Qual o estilo do carro? Qual é a potência do carro torque? É 1.0? 2.0? É 4.0? É 4.7? Entendeu? Então é GLS Ou então é só SL Quais são as especificações do carro? Entendeu? Tem ar-condicionado Não tem ar-condicionado Tem direção hidráulica É rebaixado É alto Entendeu? Então tudo isso é 4 portas Se é 2 portas Se tem mala Se não tem mala Se é hatch Então todas essas questões Precisam ser pensadas Por isso que a gente entra na questão da especificidade Antes de você começar todo o trabalho Então você precisa determinar Lembra o que eu falei do estaleiro? Vai se construir um navio lá no final? Precisa pensar em todas essas características Todos esses pontos precisam ser analisados É a mesma coisa Pô, fulano, se você pretende morar onde? Ah, eu quero morar na Espanha Pô, legal Quero morar na Espanha Meu sonho é morar na Espanha Pô, a Espanha é grande pra caramba Beleza, tá legal Mas em que lugar da Espanha? Em que estado? Em que cidade? Em que bairro? Se é perto Se é na área da montanha Se é no litoral Se é no perímetro urbano Se é no perímetro industrial Se é na área agrícola Então tudo isso você precisa analisar Se você vai morar numa casa Se você vai morar numa vila Se você vai morar num prédio Num condomínio Então todas essas questões Precisam ser avaliadas Quando você fala de especificidade A gente tá falando exatamente disso Pra você traçar essas metas Construir essas metas Você precisa entrar no campo da especificidade Então essa Ele tem essa característica Tá ok? Então uma vez que você definiu Você já definiu detalhadamente Você foi específico Na definição dessas metas Beleza A gente vai partir pro segundo ponto Segundo ponto é o que? É o M Tá ok? Da Smart É o M Então esse M Vem o que? Se a sua meta é mensurável Quando você fala de mensurável É que você pode medir Tá ok? William Acho que é William Edward William Edward Deming Tá ok? Ele tinha uma frase Que ele falava assim O que não pode ser medido Aliás Não pode ser gerenciado Tá ok? E quando a gente fala de medida É o que? Se você traça uma meta Tá? Você precisa ter parâmetros De medição Por exemplo Tempo Valores em Digamos assim Valores em Espécie Podemos dizer assim Valores monetários Tempo Mês Ano Dia Semana Tudo isso precisa ser Eventos Deadline Startup Ponto de partida Tudo isso precisa ser É É Precisa entrar Né? Como Parâmetros de medida Porque se você Tem uma meta Onde você não consegue Medir O seu avanço Tá ok? Tudo isso fica em vão Entendeu? Porque você estabeleceu Uma meta E outra coisa Cada vez que você Você consegue fazer Uma medição Você consegue Automaticamente Fazer uma projeção E saber se você Está se aproximando Cada vez mais Do objetivo A ser atingido Ou até mesmo Fazer algum tipo De mudança Alguma reavaliação Algum recálculo Algum replanejamento Para que você possa Estar atingindo A sua meta Lá no final O seu objetivo final Entende? Então A necessidade De ser mensurável De ser medido Isso é essencial Isso é fundamental Então precisa Ter o que? Atributos de medida Aquilo que está sendo feito Você Quando você Visa Atingir um determinado Objetivo Lá no final Você precisa ter Aditivos Que possam ser Medidos Mensuráveis Está tranquilo? O terceiro item Da meta A gente pode estar falando É a letra A Nos remete ao que? Ao atingimento A sua meta Ela precisa ser Atingível Está ok? O que acontece? Você lá no final Você Tem um objetivo A ser atingido Você usa Metas Mais Para você Construir Metas E essas metas Elas precisam Ser atingíveis Está ok? Se as metas Não forem Atingíveis De nada Adianta Você não vai Conseguir Chegar No seu objetivo Final Está ok? Então No momento De você Elaborar Essas metas É claro É evidente Que Quando eu falo Atingíveis Elas precisam Ter um certo Nível De dificuldade Entendendo Que a sua Equipe Ou você Fazendo O seu autoexame Sua análise Na hora De você Atribuir Esses valores Você precisa Olhar Para dentro De si mesmo Olhar No espelho E falar Não Eu realmente Eu consigo E precisa ter Esse caráter Desafiador Porque se não For desafiador Também não adianta Por isso que eu falo Que ser atingível Atingível É possível De você Alcançar Sendo possível De você Alcançar Entende-se Que você Tem a condição De você Chegar Naquele objetivo De você Bater Aquela Meta Entendeu? E outra Coisa Uma vez Que você Determina Você Que é O Digamos assim Tem como Fator Você Que é O responsável Por estar Criando Desenvolvendo As metas Isso quando eu falo No caráter Individual Ou no caráter De grupo Como equipe Existem duas situações Por exemplo Você pode tratar No cunho Pessoal Será que você Está disposto A pagar o preço Para você Poder atingir Essa meta Quando eu falo Pagar o preço É você Muitas das vezes Abrir mão De determinadas Situações Certo? Até de caráter Emocional E quando eu falo Isso Envolve uma série De fatores Eu conheço Eu conheço Eu acredito Que você também Muitos empresários De nome Hoje no mercado E eu estou falando Disso Eu não vou dizer Que isso é uma regra Ou não Tá legal? Alguns Eu já ouvi Alguns empresários Falaram assim Ah, eu cheguei Onde eu cheguei Mas eu não Tipo assim Eu paguei o preço Eu não vi Eu não acompanhei O meu filho O meu casamento Sofreu muito Eu perdi Várias etapas Do crescimento Eu não estive presente No nascimento Do meu filho Então Será que você está disposto A pagar o preço? Então isso envolve Questão de matrimonial Envolve questão familiar Envolve uma série De fatores Será que você está disposto A pagar o preço? Então quando eu falo A meta Ela pode ser até atingível Mas às vezes Você pode elevar Essa meta um pouco Mas você precisa pensar Pensar dessa forma Será que você está disposto A pagar o preço? E também Se você tem Uma meta A ser atingível Será que você tem O poder de persuasão De trabalhar A sua equipe A ponto de que Ela Ela possa abraçar Esse objetivo E entender Assim Comprar a sua ideia E seguir junto Com você No tocante de liderança Seguir junto Com você A atingir A bater Essa meta Então É importante Ficar atento A essa questão Tá ok? Na hora de você Definir a meta Ela precisa ser Atingível Tá legal? Esse foi o A Então Na meta Smart Nós já vimos o S Vimos o M Vimos o A Tá ok? Agora vamos ver o R Tá ok? Relevante O R vem de relevante De relevância Tá ok? Então o que acontece? Quando você traça metas As metas Elas precisam ser relevantes Ou seja É prioritário É fundamental É determinante Que as metas traçadas Elas precisam ter relevância Tá ok? Ou seja Estarem diretamente ligadas Ao objetivo final É Seria até uma coisa Contraditória Você colocar uma meta Primeiro Se você tem um objetivo final Você colocar uma meta Sem função Que não tá diretamente Ligada àquele objetivo final Primeiro Você não vai envolver Sua equipe No sentido de bater Aquela meta Primeiro Porque ela não tá ligada No objetivo final Porque todo mundo Vai tá focado No objetivo final Então se aquela meta Ela tá distoando Do propósito principal Ela tá enfadada A ficar pelo caminho Entende? Então é importante Que as metas Elas tenham relevância E outra coisa É Por que que eu digo isso? Porque uma vez Que você atinze Cada meta é atingida Ela proporciona Na sua equipe Ou você O fato de Ela tá ligada Ao objetivo final Tá ok? Ela proporciona A você que atingiu Que bateu aquela meta Ela proporciona o que? Aquele peso De satisfação Peso não Aquele senso De satisfação De que você Andou mais Você progrediu Você tá avançando Rumo ao seu objetivo final Tá ok? Então As metas Elas precisam ter Relevância Tá ok? Ou seja Diretamente ligadas Ao seu objetivo final Tá ok? E por fim Tá ok? O T Tá? Toda meta Ela precisa ser o que? Temporal Tá? Ela não pode ser Atemporal Ela precisa ser Temporal Ou seja Quando fala temporal Ela tem que ter um prazo Hoje no mercado Muitas pessoas falam assim Ah A meta que não tem prazo Eu não tenho prazo Pra fazer as minhas coisas É Eu não vou entrar Nesse método de questão Até porque Eu tô até pesquisando Um pouco sobre o assunto É Alguns players do mercado Têm falado sobre isso Tá? Sobre essa questão de Eu não coloco mais prazo Para os meus objetivos Né? Eu tenho lido E tenho escutado Muita coisa a respeito disso Inclusive até eu preciso Me aprofundar um pouco mais Pra entender um pouquinho É Qual o objetivo disso Né? Qual a essência Lá no fundo disso Dessa colocação Dessa mudança Que é um pouco contraditório Na via de regra Podemos dizer assim, né? No fluxo normal da coisa Tá? Porque quando você Você determina um prazo Você consegue Trabalhar com aquilo Que é mensurável Porque é o fator tempo Entende? E quando você não coloca Um prazo pra terminar Ah, por exemplo Ah, eu vou ler um livro Beleza Tá ok Você vai dizer Eu posso ler um livro De dez páginas Em um dia Como eu posso ler um livro De dez páginas Em dez dias Eu vou ler uma página Por dia Então O fator tempo É importante Tá ok Até pra que você possa É... Trabalhar em cima dele Ter as métricas De... 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 De alcance Entendeu? E poder analisar Essas métricas E você ver Se você tá cumprindo Se tudo tá andando De acordo com aquilo Que foi pré-determinado Tá ok? Por que que eu tô falando isso? Porque se, por exemplo Se toda meta Podemos dizer assim, né? Por mais simples que seja, tá? Ela não tiver Digamos assim Atrelada A um prazo final Ou... Ou um limite Pra execução dessa meta Ela vai acabar É... Sendo enfadada Podemos dizer assim A cair na procrastinação Tá ok? Ela vai acabar sendo levada A procrastinação Ah não Depois a gente pode fazer Tá ok? Existe um artigo no meu blog Que eu falo mais detalhadamente Sobre procrastinação Mas diz É... Resumidamente, né? É... Tem essa questão de Ah não Depois eu faço Ah não Isso pode ser feito depois Então acaba Você acaba procrastinando Entendeu? Por isso que o prazo É determinante Nesse sentido Quando você coloca prazo Entendeu? É... Tudo é levado mais a sério Entendeu? Porque você sabe Que você tem um limite Você tem a deadline Tá ok? E dali não passa Por que eu tô falando isso? Eu passei... Eu tive a experiência Trabalhar numa empresa No Japão Tá? É... Quando nós fomos fazer Transferência de tecnologia Eu trabalhava na área naval Na época E... E que eu pude perceber isso De maneira muito latente Lá nessa empresa Tá ok? Foi um estaleiro Da Kawasaki E uma coisa que eu pude perceber Que ele tinha uma data E aquilo era praticamente Irrevogável Cada data daquela Era lei Ela não podia ser Digamos assim Adiada A hipótese alguma Então aquilo Era rigorosamente Levado a sério Entende? Então por isso que Uma das coisas Que eu pude perceber lá É a excelência neles No atingimento De seus objetivos Então se ele fala Olha, eu vou entregar Digamos assim Essa... Eu vou levantar Vamos usar um exemplo Bem simples, né? Olha, eu vou levantar Esse muro aqui Em dois dias Eles levantam o muro Em dois dias Se não antes Por quê? Porque realmente Eles entendem Que o prazo de entrega Daquele muro É em dois dias Eu tenho... Existem vídeos na internet Que eu já pude ter O tempo de ouvir De assistir no YouTube É... De pontes Que são construídas De prédios Que são construídos Em prazos assim Completamente abruptos Mas... Tudo foi feito Em cima de um contexto De trabalho De uma análise E de um prazo Predeterminado Por isso que eu estou falando Que é importante A questão do... Do ter Ou seja, do temporal Tá ok? Então... Toda sua meta Ela precisa ter um tempo Um tempo pra quê? Pra terminar Um prazo final Tá beleza? Então... Esses são os cinco atributos Tá ok? Que compõem a meta de Marte Tá? Que você possa estar construindo Metas a fim De você estar atingindo O seu objetivo final É... Desculpa por esse vídeo De repente Por ter ficado um pouquinho Extenso Mas eu precisava estar Tratando com você Passo a passo Tá? Existe um artigo Que eu escrevi Sobre meta de Marte No meu blog E eu vou deixar o link Pra que você possa ler Com um pouco mais de calma Tá legal? Vou deixar o link Na área da descrição Ali você pode estar Clicando e acessando E ali você leia Com um pouco mais de calma O que eu acho legal Porque no artigo Eu pude ser muito mais detalhado Muito mais específico No Tancante a meta de Marte Mas que você possa estar É... Utilizando a meta de Marte Aí você possa estar Implementando ela Seja na sua semana Pra pequenas atividades Ou não Entende? Você pode aplicar Meta de Marte Em várias situações Então você analisa Veja o seu objetivo final Você pode estar Aplicando ela passo a passo Cada um desses atributos Tá beleza? Sucesso aí Um forte abraço Até a semana que vem Com mais um Sacada da Semana Tá bom? Tudo de bom Tchau, tchau Bem pessoal Então é isso Espero que você tenha gostado Dessa Sacada da Semana Meta de Marte Que você possa já Sentar com calma Em casa Estruturar a sua meta de Marte E já começar a implementá-la Ao longo da semana Ao longo do mês Ou em outros projetos Situações na sua vida Tá legal? Espero que tenha te ajudado Porque a mim me ajuda bastante Eu tenho conseguido conquistar E atingir muitos objetivos Com essa meta Com a prática Com a implementação Da meta de Marte Na minha vida Tá legal? Se você gostou desse vídeo Pá! Senta o seu dedo aí Tá legal? E fortalece a gente Com aquele like Outra coisa Se você teve alguma dúvida Ao longo do processo Eu peço a você Que você Deixe no comentário ali Que eu vou estar tendo o maior prazer De estar lendo E te respondendo Tirando a sua dúvida E eu faço E respondo A todo comentário Isso é Compromisso meu Com todos Tá legal? E outra coisa Se você ainda não é inscrito No canal Inscreva-se no canal Não deixe de clicar No sininho Porque uma vez Você é inscrito No canal Você vai ser Notificado A todas as vezes Que nós subimos Um novo vídeo Pro canal E dessa forma Você não vai ficar De fora Das novidades Do canal O que pra mim É o mais importante Tá legal? Forte abraço Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau